Bem, então esse aqui é o Linux FX A ISO dele saiu há dois dias O anúncio estava no DistroWatch No meu computador, que é um computador mais antigo Está muito rápida essa disso Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais Procure por FETA e você encontra o nosso canal Então vamos ver aqui Aqui no DistroWatch Não saiu aqui o anúncio, mas saiu aqui Fx, está vendo? Então aqui o Release Notes 22 de 1 de 2024 Deixa eu traduzir esse pedacinho aqui Ele vem com Chrome como padrão Notas de lançamento do Linux FX Essa versão é baseada no Ubuntu GMGL Fish LTS Então essa é a versão 11.4.4 2204 Plasma LTS É com grande prazer que anunciamos a nova versão do Linux FX Essa versão atualiza todas as bibliotecas do sistema Corrige e adiciona diversos recursos à ferramenta PowerToys As novidades em destaque são PowerToys 14.2 O AN9 Atualização do Microsoft Copilot Atualização do Kernel E recursos gerais do sistema Vou deixar aqui pra gente vir aqui no YouTube Já pegamos o som por aqui Inclusive ele tem página no... Deixa eu ver aqui Linux FX Aqui dá pra ver Por aqui é mais fácil Aqui acha a página no DistroWatch Aqui a gente já pega o shorts Já pega o som dele Já pegou Aqui A gente vem pra página dele Linux FX Porque isso aqui é o FX É esse ambiente Que é esse tema Mas se você preferir o tema do Windows 11 Então tá aqui estão o Downloads Home, Release e Notes Então vamos aqui Free Edition A ISO dele tem Download Free Edition A ISO dele tem 5 GB Eu coloquei no pendrive pelo Balena Etcher Mas se você também tem o Windows Ubuntu 11.4 LTS Então também é válido aqui pra essa atualização Você pode ser que você quiser esse tema aqui Do Windows Deixa eu fechar aqui Vamos ver as informações Então ele entrou Olha Com 703 Fiz um sudo apt update Ele fez bem rápido Ele vem com o INE aqui Funcionam programas do Windows Nós vamos ver Eu instalei aqui o Simple Screen Recorder Que é esse programa que está gravando a tela aqui No canal tem esse vídeo Como instalar e usar esse programa no Linux Ele funciona no ambiente X11 E ele vem também aqui com Já tem o NeoFetch instalado Vamos ver as informações Então o Linux FX 11.4.4 Kernel é 5.15 O Plasma é o 5.27 O tema Willow Light Blur E os ícones Linux FX 11 Esse é o meu computador É um HP Compact 6000 Pro Ele tem 15 anos agora Ele é Legacy Não tem EFI É um Intel Core 2 Duo com 3 GHz Ele tem 8 GB de memória Quer dizer Por um KDE 8 GB Ajuda bastante Porque está bem leve no meu computador Vamos ver aqui Quanto ele está usando Free menos H Porque agora está gravando 973 Baixo de 1 GB Então aqui Calendário Status Notificações O som Aqui Internet Pegou Wi-Fi Estou na conexão Cabeado Driver Removível Aqui Conteúdo Área de Transferência O programa que está gravando Aqui ele tem A loja Discover Vamos abrir O Delphin Gerenciador de Arquivos Virtual Desktop Ah, tá Chat GPT Você já se conecta No Chat GPT Mas você tem que ter Uma conta lá Find E aqui o menu dele Aqui todos os aplicativos Em ordem alfabética Está vendo Olha, um adívio Bem completo aqui Aí tem as opções Nós vamos ver Essa aqui é a loja de software dele Bem grande a loja de software dele Bem completa Vamos ver aqui Internet Eu gosto de ver Navegadores Web Então ele tem Falcon Esse aqui Web Tor Dilo Conqueror Tor Browser NetServe Ele vem também aqui Ele tem aquele da Microsoft Não sei como é que chama Aquele navegador lá Eu não sei usar Bom Aqui, ó Olha, bonito aqui, hein Bonito mesmo Os ícones bonitos Arredondados Vamos aqui no Windows 7 Que eu tenho aqui programas A gente testa o som Abrir com o TLC Esse é o PowerSoft Só que já pegou o som Vamos abrir o Balena Etcher Balena Etcher é um portátil do Linux Assim como tem o portátil do Windows Demora um pouquinho a primeira vez Para abrir, ó Deixa eu dar um outro clique aqui Aí já abriu Agora aqui Vamos pegar um programa do Do Windows Ó, abriu duas vezes Eu cliquei duas vezes Eu tenho instalados aqui Programas do Windows Ó, funcional Cleaner Ele vai configurar o Wine aqui Ele instala o O Mono e o Gecko, né Aqui Instalar Aqui Configurar a previsão do tempo Definir a localização E aqui Widgets Ó, vários aqui Para instalar Deixa eu tirar isso aqui Vários Widgets Para você instalar E usar Eu não sei usar o KDL Mas então Volto a repetir Ó, no meu computador Está bem leve Essa distro aqui O menu Ele tem as opções Aqui, ó Alternativas Ele tem painel Abriu, ó Está vendo O programa do Windows Abriu aqui, ó Esse Ccleaner Aqui é a versão do Windows Mostrar alternativas Aqui Painel de aplicativos Ok Clica aqui, ó Aquele tipo Unit Olha, mas os ígoles Eles são muito bonitos Viu Bonitos mesmo Vou fechar aqui Aqui ele tem O menu do 11 Que é o que está Vamos ver o KDL Aqui O lançador de aplicativos Esse é o lançador de aplicativos Bacana Esse menu aqui, ó Aqui Eu prefiro esse É uma questão pessoal Eu acho mais prático Esse aqui Dá para ver bastante Aqui, ó Todos os aplicativos Eu acho que ele funciona Eu acho que ele funciona Para Android Também, viu Irmão Tem que olhar lá No site dele Mostrar alternativas O menu X Esse também é bacana, ó E o menu Z Esse aqui Tá vendo como muda bem rápido Não, aqui é assim Eu não sei usar esse aqui Find Se eu usar esse aqui Não Vira aqui assim, ó Vamos deixar no menu 11 Aqui que está bem legal Aí De todos os aplicativos, né Do lado de cá Ele tem aqui Configurar Plano de fundo Tá carregando aqui, ó Aqui o Linux FX Default Que é esse que nós estamos aqui, ó Tem uns planos de fundo Bem bonitos aqui, viu Tem também aqui Do Windows 11, né Uma coleção bem grande aqui Vamos fechar aqui Vamos ver configurações do sistema Configurações do sistema Sabe que o Cadet tem Ó, Power Toys Control O Cadet tem bastante configurações Mas o dele aqui é diferente Tá vendo, ó Ó, Power Toys Support Ah, é o Edge Navegador Edge Ele tem aqui, ó Eu tinha visto ele aqui Tem Steam pra jogos Ó, essa disso é boa pra jogos, viu Edge Ah, não Acho que tem que instalar isso aqui, viu Eu não sei usar ele Bom, vamos aqui Sistema Bluetooth Rede Internet Personalizar, ó Aqui você tem essa cor aqui, ó Vamos ver essa aqui, ó Vamos ver o Dark Ah, já mudou, tá vendo, ó Com o marrom aqui embaixo Aí, ó Dark, vamos abrir o gerenciador aqui, ó Ficou Dark aqui, tá vendo Rapidez aqui, hein Vou deixar esse Dark aqui mesmo, ó Vou deixar esse Dark aqui mesmo, ó Bom, e o programa de instalação dele Acho que tem mais alguma coisa pra mostrar aqui O programa de instalação dele Aqui tem um mais aqui Deixa eu ver mais aqui Ah, mais sugestões aqui, ó Deve ser o Calamares, né Eu já usei essa distro aqui em versão anterior É, é um instalador Calamares Inclusive tem instalação dele no canal Procura lá Tem uma playlist do Linux FX E do W ponto Aqui, ó Localização, teclado Partições, usuários, instalar, concluir, ó Já estou aqui em São Paulo Já mostrou o teclado aqui Você faz um teste aqui com acentuação Sua cedilha Ó, instalar ao lado dele Substituir uma partição Particionamento manual Aqui no outro HD Ele tem mais uma opção de apagar o disco todo, tá vendo Aqui estão aparecendo estas playlists São vídeos do canal Que vão te auxiliar aqui A instalar esse Linux aqui, ó Eu venho aqui no particionamento manual Aqui estão as partições Eu tenho o Linux Mint O Linux LMDE E o Maona Linux E o Windows 7 Eu uso um swap para duas Para as duas distros Meu computador não tem EFI Então não preciso de uma partição EFI Instala a pasta ROM separada E instalar em cima de um outro aqui, ó Muito provavelmente você não vai ter problemas Para instalar essa distro Deixa eu fechar aqui, ó Aqui está bem rápido, ó Você baixa a ISO Você viu como chega lá É só digitar Linux Fx Coloca no OpenDrive E vê no seu computador Como é que ela se comporta, né Aqui funcionou tudo Agora as outras coisas aqui Não sei usar Jogos Chat GPT Deixa eu salvar aqui o vídeo Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo E aí A gente se encontra no próximo vídeo